Muito bom dia a todos, aos ouvintes do Visão Não. Olhe, efetivamente foi uma vitória que me deixou-lhe congiado. Agradeço a todos os movimentenses o facto de terem confiado e acreditado em nós. Dizer que foi também com muita satisfação que vi que a adesão foi superior aos últimos atos eleitorais, o que demonstra bem a vontade dos movimentenses e a preocupação dos movimentenses relativamente a esta matéria. E como tal também a abstenção reduziu significativamente comparativamente com as eleições de 2017. Ou seja, penso que este ano a abstenção andou na ordem dos 36% enquanto que em 2017 rondou os 44%. E bem como o número de votantes também subiu significativamente, cerca de 300 e qualquer coisa votantes. Ou seja, o que é que eu quero dizer adicionalmente é agradecer o contributo de todos os movimentenses, dizer que estou empenhado e estarei empenhado em fazer o melhor em prol de todos. O meu objetivo é que realmente a Câmara Municipal possa ser cada vez mais um serviço público de qualidade em prol de todo o município e estamos cá para tentar ser o mais eficientes e o mais eficazes possível. O que podem esperar de nós é a total dedicação com o intuito de maximizarmos tudo o que tiver ao nosso alcance e fazer obras de qualidade, prestar um serviço de qualidade para que realmente possamos ter melhor qualidade de vida em Moimenta da Beira. Seremos intransigentes ao nível da reivindicação possível junto do Governo. Temos imensos projetos que gostaríamos de concretizar no Conselho a vários níveis, desde a agricultura, desde a economia, desde a saúde, desde a educação, desde as acessibilidades, desde o turismo, são muitas as áreas onde queremos efetivamente fazer bem e, como tal, este é o meu compromisso. Tenho uma equipa em quem confiarei e confio muito porque são pessoas dinâmicas e pessoas capazes e, trabalhando em equipa, trabalhando com toda a nossa população, com todas as instituições, as nossas freguesias também, queremos ter um bom desempenho. Legenda Adriana Zanotto